Ela comemora, isso que é o pior. O reforço positivo é uma coisa poderosa, tá bom, Corey? Tá, legal. Ela se dá muito reforço positivo, porque eu não dou. Bem no meio do meu pé. Olha. Eu não acredito. Você viu agora? Olha isso. É, tá, deixa eu marcar. Tá. Agora a gente vai até o fundo, tá legal? Espera, deixa eu achar qual a profundidade aprovada, pra gente poder usar. Vem comigo, Mina. Podemos ter 14 metros. Então, um, dois, três. Aqui dá 14. Super longo. Um dos terrenos mais longos do bairro, mas com metade da largura. A casa vai ter 4,80 metros. Tá mais ou menos aqui. Este é o tamanho da nossa casa. O Frank mal cabe na casa. Caramba, o Frank tava no meio desse terreninho, e ele tem quase o tamanho de um humano. Então, era como ter três pessoas lado a lado na nossa casa de 4,80 metros de largura. E ela é meio pequena. Eu achei charmosa e perfeita. E a metragem? Tá, deixa eu ver aqui. A metragem da casa da 72,5, com os dois andares da 145 metros quadrados. Legal. 145 metros quadrados. É um ótimo tamanho. Uau. É isso. O resto aqui é quintal? Vamos colocar uma varanda aqui atrás. É, eu acho que vai ter uma boa entrada pra cá. É. E dá pra... Ah, vai ser bem legal, Corey. Isso é muito bacana. Acho que vai ficar bem legal. Construir uma casa do zero significa começar com o básico. Então, a primeira coisa a fazer é instalar as tubulações de água e esgoto e afiação elétrica. Depois, nós cavamos e alicerçamos a casa. O passo seguinte é levantar as estruturas e começar a construção. Estar em um bairro novo é arriscado, principalmente com uma casa nova. O tamanho e o estilo da casa precisam seguir os padrões da região. E você só sabe se ficou boa se vender. Nós compramos o terreno por 10 mil. A construção vai custar cerca de 195 mil dólares, um custo total de 205. Com base na nossa última casa no Vale, que tinha 4 quartos e 3 banheiros e foi vendida por 315, eu acho que podemos pedir 285 mil nesta, porque ela é menor, com 3 quartos e 2 banheiros. Frank. Frank. Você quer o seu galho? Não. Peraí. Eu tô enrolado aqui. Não, 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 não. Frank. O que a gente tá fazendo? Frank. Ai, sai, Cory. Eu tô tentando. O Frank tá doidão. Aqui. Pega aqui. Pega, pega seu galho. Vem, traz seu galho. Como não precisamos demolir nada deste lado, a equipe pode trabalhar mais rápido. As tubulações foram instaladas e o concreto foi jogado. O terreno pode ser pequeno, mas eu acho que o nosso projeto vai dar o que o morador precisa sem que a casa fique apertada. Bom dia. Ah, bom dia, Frank, meu amigão. Vai lá, Dom. Eu não aguento você. Agora aguento. Por que você tá com tanto sono hoje? Bert. Rua Bert. Aí, olha, mina, esse terreno é tão pequeno que vai ser legal ver como ele vai ficar. Aparentemente é uma casinha minúscula, mas eu acho que... Fene comprida. Ela acabou ficando com 148 metros quadrados. E aí, quando você entra, claro, não dá pra ver pela planta, mas tem um pé direito super alto, que é algo que eu tô adorando. Então temos sala de estar, cozinha, sala de jantar e também... Eu adorei o conceito aberto. Onde você vê o ambiente todo. Eu acho massa. É, e tem uma faranda coberta linda. E ficou uma gracinha. É, e aí, no andar de cima, tem a suíte principal. O segundo quarto é meio pequeno, mas colocamos uma porta de correr. Então ele pode ser usado como escritório ou quarto. E aí tem mais um quarto e o banheiro. Vai ficar uma casinha bem legal, sabe? Sim. 148 metros quadrados. E ela tem tudo. A gente só tem 4,80 de largura. Enfiemos três quartos, dois banheiros e um lavabo. É, eu acho que ela não vai ficar pequena, não. Legal. Legal.